Mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, um recadinho muito bacana e especial. Ontem coloquei o vídeo para vocês aqui com a liberação do meu e-book, versão 2, meio mais completa do que a primeira versão. Alguns conseguiram baixar, outros não conseguiram, o site era novo e estava com algumas inconformidades. Já corrigimos essas inconformidades, então você que tentou fazer o seu cadastro e não conseguiu baixar o seu e-book, eu descadastrei e você pode tentar novamente fazer o seu cadastro, que agora vai dar certinho, que o site já está sem inconformidade, já está tudo bem completo. Outra coisa, além de você conseguir baixar o e-book, nós estamos em época de formação de turma, então você vai, inclusive, cadastra para baixar o seu e-book e você vai participar do workshop 4 aulas gratuitas que eu preparei para você sobre pescaria e derrubá-lo. Vamos lá, bem simples, aqui na descrição do vídeo tem um link, você vai clicar, vai colocar teu e-mail, teu nome, solicitar o e-book. Automaticamente eu vou te enviar o e-mail, vai no teu e-mail, acha esse e-mail, pode ser que ele vá para o seu spam, então se não for na caixa principal, olha no teu spam, confirma que você é você mesmo. Você vai lá para a página já do workshop, vai ver toda a programação, hoje, hoje, hoje mesmo. Terça-feira já vai liberar a primeira aula, então não perde tempo não. E nessa página do workshop, em cima do vídeo tem um botãozinho, você vai clicar e já vai ter o seu e-book. Então, é o e-book mais o workshop, hein pessoal, não perca tempo não. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, coloca teus dados, nome e e-mail, solicita o e-book, vai na tua caixa de e-mail, confirma teu e-mail, você já vai para a página do workshop, onde você vai baixar o e-book e participar do workshop, que a primeira aula é hoje, tá pessoal? Primeira aula, a liberação da aula é hoje, não perde tempo não. Valeu, um abraço pessoal! Tchau, tchau!